Guia Salão Brasil, no Espaço Súria, aqui em São Paulo. Essa matéria vai apresentar para vocês um centro técnico com um conceito diferente, diferenciado. E agora nós vamos mostrar para vocês um ritual que todos os visitantes do Espaço Súria passam antes de entrar e conhecer o centro técnico. Então primeiro a gente vai tocar esse sino aqui e fazer um pensamento positivo. Esse ritual que o Espaço Súria recebe os convidados e as visitas chama-se gemoterapia. É um processo que utiliza energias das pedras para energizar o corpo. Então cada pedra tem um significado diferente. O quarto hialino, onde nós estamos agora, é o símbolo do ar. Aqui nós vamos passar para a pedra ametista, é o símbolo da água. O próximo passo aqui é passar pelo jaspe vermelho, que é o símbolo do fogo. A próxima etapa é a pedra unix preto, símbolo da terra. Um gramado para descarregar as tensões. E a última etapa é composta por essa pedra chamada Súria, que leva o mesmo nome da empresa, que significa sol. Guia Salão Brasil, no Espaço Súria. Estamos aqui com a Clélia da Súria Brasil, a Clélia é proprietária da Súria Brasil. Eu gostaria que a Clélia comentasse para nós o conceito que existe por trás do Espaço Súria Brasil, que é o mesmo conceito que é aplicado nos produtos que a Súria fabrica. O conceito, na realidade, é de você não usar tóxicos, de você se desintoxicar e de você ter uma qualidade de vida, uma qualidade de vida plena. Você viver intensamente, sempre ter tempo com doença, com depressão, enfim, viver a vida plena. Então aqui o que a gente procura é ativar os cinco sentidos que no dia a dia a gente perde. Então aqui você incentiva seu tato, o seu olfato, a sua visão, até porque o espaço é todo assim ligado à natureza, existem vários aqui ninhos de passarinhos. Tanto que esse espaço é um espaço vegano. Aqui nós não usamos nada de origem animal, como é o próprio conceito da Súria. Todo produto da Súria, ele é vegano, sem nenhum produto de origem animal e não é lógico testado em animal. Enfim, é realmente um momento onde você está com você. Quando você vem para o Espaço Súria Brasil, é um momento seu. É um momento que você está com você, que você vai curtir tudo aquilo que a natureza te deu. A sensação de tocar na pedra, de andar na pedra, de sentir a grama. Enfim, são os valores verdadeiros hoje que as pessoas esqueceram. Como eu disse, aqui é o momento seu. Então você tem que se desligar de todos os seus problemas, de tudo que está lá fora. E se você reparar, normalmente em igrejas, todas elas têm um sino. Por que tem um sino? Porque a hora que você toca, esse som tem um efeito na sua mente que faz com que você realmente se desligue. Se desligue de tudo que está lá fora e viva aquele momento que você vai passar agora. O segundo convite, nós convidamos nossos clientes a passar pelo caminho das pedras. Onde cada pedra tem sua especificação. É onde você realmente se energiza, você tira toda a sua atenção e começa todo o tratamento ou procedimento que você escolheu. Mas antes é muito importante isso, que você acalme sua mente e que você se energize e deixe a atenção lá fora. Hoje nós temos um treinamento para cabeleireiros que acontece nas segundas-feiras e eu queria salientar a importância do cabeleireiro acompanhar as tendências do mercado. Hoje o orgânio, se vocês observarem, ele está crescendo muito. Houve um crescimento do ano passado para esse de 40%. Então é importante que eles realmente conheçam o que é o mundo orgânico para que quando ele receber um cliente, ele poder explicar e poder conhecer. Não adianta só você ter o produto, você também precisa conhecer aquilo que você está aplicando no seu cliente. Tanto que hoje a Súria, ela está presente em 23 países, devido a essa consciência, devido a essa tecnologia que a gente desenvolveu no mundo orgânico. Então aqui, além dos tratamentos, nós temos uma linha para cabeleireiro e uma linha de consumo para o próprio cliente do cabeleireiro que só é vendido em salões, não é vendido no varejo. Então o cabeleireiro, ele pode oferecer o serviço para o cliente e mais os produtos de manutenção. Então nós temos também lá no andar superior, nós temos já um espaço reservado mais para o consumidor final. Onde nós oferecemos tratamentos orgânicos, tratamentos capilar orgânico, tratamento para as mãos e para os pés também orgânico, onde a gente não usa esmalte, porque o esmalte ele é altamente tóxico. Também massagem, massagem vegana, massagem ayurvédica, massagem corporal, massagem facial. Para viver um momento único, inesquecível, realmente que você vai estar com você mesmo, que você vai se curtir, é na rua Fabrício Vampré, 232 Vila Mariana, telefone 5084 2591, no site www.suriabrasil.com Guia Salão Brasil, direto do Espaço Súria, na Vila Mariana, em São Paulo. Guia Salão Brasil, direto do Espaço Súria. Obrigado.